Música Senegal pede apoio da São Tomé e Príncipe para a liderança da União Africana. São Tomé e Príncipe e Portugal assinam o Acordo de Cooperação Ambiental no valor de 1,5 milhões de euros. Príncipe celebra 546 anos. Centro Nacional de Endemias e PNUD reprogramam atividades de luta contra o poludismo para este ano. Música O presidente da República, Evaristo Carvalho, recebeu hoje no Palácio do Povo o enviado especial do presidente senegalês Maquissal. O emissário senegalês foi portavoz, foi portador de uma mensagem do presidente da República do Senegal face à candidatura do Senegal à presidência da União Africana. Cinco candidatos disputam a liderança da União Africana. Entre eles está o senegalês Abdullai Batili, atual representante das Nações Unidas para a África Central. Esta candidatura trouxe ao país o enviado especial do presidente da República do Senegal, Maquissal, que encontrou-se esta terça-feira com o presidente da República, Evaristo Carvalho. Eu trouxe ao presidente da República a proposta da candidatura do Senegal à presidência da União Africana. Como sabem, em finais de janeiro vai haver a semeira da UA e o Senegal apresentou a candidatura do professor Abdullai Batili para o lugar de presidente da União Africana. Por isso, eu vim explicar a sua excelência os objetivos do Senegal a esta candidatura e dar a conhecer o perfil do candidato e recolher o sentimento e conselhos e dizer quanto o seu irmão, o presidente Maquissal, conta com o seu apoio. A votação final para a presidência da Comissão da União Africana acontecerá ainda neste mês de janeiro. O primeiro-ministro Patrício Trovoada reuniu-se esta tarde com o enviado especial do Senegal. O encontro serviu para Senegal apresentar a São Tomé e Príncipe o seu candidato ao cargo da União Africana. O ministro do Ensino Superior e de Ciências do Senegal é o enviado especial do presidente senegalês, que esteve no Palácio do Governo em audiência com o primeiro-ministro São Tomense. Eu gostaria de agradecer a sua excelência, o senhor primeiro-ministro. Eu vim transmitir-lhe os cumprimentos do seu amigo, presidente da República do Senegal. O objetivo desta missão é de apresentar o professor Abdoulaye Batili como candidato do Senegal para a presidência da Comissão da União Africana. Como vocês sabem, no final de janeiro haverá uma semeira da União Africana e o presidente da República, Michel Maxell, me enviou aqui como o seu enviado especial, apesar de já ter falado com o senhor primeiro-ministro em Bamako, para explicar as razões pelas quais Senegal apresenta esta candidatura e solicitou os apoios de São Tomé e Príncipe, que é um país importante para Senegal. São Tomé e Príncipe e Portugal assinaram hoje um acordo de cooperação no domínio ambiental para os próximos três anos no valor de 1,5 milhões de euros. O apoio de Portugal vai para as áreas de capacitação e formação de quadros nacionais, os sectores dos recursos hídricos e os resíduos. O acordo resulta da visita oficial e do trabalho de dois dias do ministro português do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. O montante envolvido pode parecer pouco, mas para o que está destinado, os resultados serão bastante positivos, até porque São Tomé e Príncipe têm as portas abertas para mais financiamentos. Bom, um milhão e meio de euros é o que Portugal pode pôr à disposição. Portanto, depois cabe ao governo de São Tomé, de acordo com as suas opções, orientar a utilização desta verba. Este protocolo é muito mais que um protocolo, no sentido em que deste protocolo resultarão ações muito concretas. Ações que se prolongarão no tempo, nomeadamente quando se fala da capacitação de quadros, durante muito tempo que o suado acontecesse, o tempo que São Tomé quiser, porque, evidentemente, ele valer por três anos, ele pode ser sempre renovado, a gestão de recursos hídricos, num país onde a água, de facto, abunda, mas onde é fundamental, pela topografia que tem, ser capaz de fazer o melhor no sentido da sua gestão, e, de igual forma, já não no recursos hídricos, mas nos serviços da água, a água e o saneamento, serão até, já confessamos sobre isso, aquelas que serão os principais projetos a apoiar através do fundo ambiental durante o próximo triênio. Este protocolo não é mais do que o espelho vai refletir aquilo que, de facto, é a caminhada que pretendemos fazer juntos, e realçou, e muito bem, setores de grande importância para os dois países, mas com real de separação também príncipe, eu destaco a formação. A água é vida, temo-la, mas, de facto, estar na natureza não significa que a temos quando quisermos e como devemos tê-la. Portanto, aí também contamos com o contributo de Portugal para nos acompanhar nessa matéria, nos resíduos, onde já começamos a fazer coisas e vamos, certamente, melhorar e fazer muito mais. A fatia destes 1,5 milhões de euros faz parte do pacote dos 10 milhões que Portugal tem para ajudar os países africanos de língua oficial portuguesa no domínio das alterações climáticas. A assinatura do acordo foi testemunhada pelo embaixador de Portugal, em Santo Meio Príncipe, Luís Gaspar da Silva, e pelo staff dos dois ministérios. Depois da assinatura do acordo, o ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Vila Nova, convidou o seu amado português a visitar o Centro de Processamento de Resíduos que conta com o financiamento de Portugal e da União Europeia, através da ONG-TES e sobre a visita de ontem às comunidades de novo destino, Mendes da Silva, onde está a ser desenvolvido o projeto Bioenergia que transforma os resíduos domésticos em biogás. O ministro João Pedro Matos Fernandes disse estar estupefato pelos resultados. O Centro de Processamento de Resíduos localiza-se na zona de Gongá, a caminho para Santo Amaro. Foi erguido no âmbito do projeto Valores, que envolve a ONG-TES e é gerida pela Santa Casa de Misericórdia. O Centro transforma todos os resíduos, como as garrafas, latas, vidros, plásticos e pilhas que recebe de todos os distritos, nesta fase apenas da ilha de Santo Amã e os transforma em materiais para construção civil, artesanato e outros. É importante dizer que aqui na central nós trituramos, atualmente trituramos, um metro cúbico de vidro moído por dia. Temos a capacidade de triturar mais, sabemos que em Santo Amém e Príncipe entram no país cerca de 4 milhões de garrafas por ano e essa central, só triturando a 3 metros cúbicos por dia, nós conseguiríamos triturar basicamente tudo o que entra no país. Chega aqui resíduos de latas, plásticos, vidros e pilhas. Os resíduos de pilhas, lata, plástico, são encaminhados depois para o mercado recicladores e enquanto resíduos de vidro são triturados, ou seja, tratados internamente. Trituramos o vidro moído e a ideia é incorporá-las agora na construção civil. Pode vir na construção civil. Não só na construção civil, podemos incorporar também, inserir também na decoração, no artesanato. Embora estando na sua fase inicial, os produtos finais, resultantes da transformação, estão a ser bem aceitos no mercado nacional. O projeto está na fase inicial, mas já tivemos algumas aderências, tivemos já algumas encomendas de bancadas para a cozinha e de casa de banho. Tivemos também encomendas para pavimento, para o chão. E por isso, como eu disse, estamos na fase inicial e temos boas perspectivas, pelo menos. Daí que a visita do Ministro Português do Ambiente revela que o país tem dado provas da boa utilização dos financiamentos externos, como aconteceu na visita às comunidades Novo Destino e Mendes da Silva, onde está em curso o projeto da bioenergia, que transforma os resíduos domésticos em biogás e que conta também com o financiamento de Portugal. O governante português ficou encantado com o que viu e o Ministro Carlos Villanova fala já em extensão deste projeto a mais comunidades com acesso a mais famílias. Fiquei muitíssimo impressionado com duas coisas. Em primeiro lugar, o projeto em si. Parece muito simples agora que já está construído, mas é de facto uma ideia muito, muito interessante. Transformar lixo em energia é valorizar o lixo, que normalmente é aquilo a que o comum das pessoas dá menos importância, valorizar o lixo, simplificar muito a vida às pessoas e dar-lhes mais qualidade de vida. Mas a segunda coisa que mais me impressionou ainda foi a apropriação que estas comunidades fizeram destes projetos, o orgulho com que elas falam destes projetos, claramente falando deles como sendo nossos, como sendo deles e por isso com um grande empenho em tirar o maior partido possível daquilo que têm. Uma das áreas que tem constituído o grande problema, que é a área dos resíduos, e hoje nós vimos que através de alguns projetos pilotos, que aparentemente, como disse o meu colega João Pedro Matos, que parecem simples, mas são de facto complicados. Portanto, transformar e valorizar os resíduos e produzir energia é um caminho. Portanto, nós agora, com a apropriação do projeto que também foi feito e que nós vimos no local, nós estaremos em condições, se calhar, de proceder a uma melhor divulgação, ou digamos, massificação, desse projeto. Isto quer dizer que o projeto pode ser estendido a mais comunidades e a mais famílias? Este é o objetivo. Portanto, neste momento, mesmo nas comunidades onde ele foi desenvolvido, ele não abrange todas as famílias, porque, volto a dizer, era um projeto piloto, mas a vontade é que, e como puderam constatar, que as outras famílias também estão à espera e gostariam de poder. Portanto, é algo no qual nós vamos trabalhar. Os nossos técnicos acompanharam o projeto todo, vão fazer o segmento do projeto e com o objetivo sempre de não só estendê-lo a essas famílias, mas também a outras comunidades. O Ministro Português do Ambiente termina hoje a sua visita oficial de dois dias a Santo Meio Príncipe e deve regressar ainda hoje a Portugal. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada recebeu esta tarde em audiência o Ministro Português do Ambiente. O encontro serviu para fazer o balanço da visita de dois dias efetuada a Santo Meio Príncipe pelo dirigente português. Este dirigente português efetuou uma visita oficial de trabalho a Santo Meio Príncipe durante dois dias e no termo da sua visita sentou-se com o Primeiro-Ministro para fazer o balanço. Foi facto um encontro de balanço de dois dias de trabalho que foram muito úteis para Portugal e pela indicação que temos também para Santo Meio. Foi a certeza de que os projetos que nascerão a partir do protocolo que hoje divulgou, tinha uma hora de assinar com o meu colega, Carlos Vila Nova, estão no bom sentido, no sentido daquilo que são as políticas que o Sr. Primeiro-Ministro defende para o seu país, que é Santo Meio, e por isso vamos a isso, mãos à obra. Um balanço que o Ministro Português de Ambiente considera positivo e que vai se converter em termos práticos dentro de pelo menos dois meses. O Guarda Costeira vai tomar medidas coercivas contra a extração abusiva de areia na praia Nazaré. A Ilha do Príncipe completou hoje 546 anos da sua descoberta para dar corpo a esta celebração. Várias atividades políticas, desportivas e culturais que ao longo da semana foram realizadas com vista similar a esta efeméride que culminou esta terça-feira, 17 de janeiro, com o ato central presidido pelo Primeiro-Ministro e Chafe do Governo, Patrício Trovoada. Como em todos os anos, no dia 17 de janeiro, a Ilha do Príncipe é despertada com algumas atividades desportivas e este ano não foi diferente. Nesta altura, o Primeiro-Ministro convidado pela Comissão dos Festejos já se encontrava na região autônoma do Príncipe e no padrão dos descobrimentos. Na cidade de Santo Antônio, junto do presidente do governo regional, depositou uma coroa de flores em memória dos descobridores João de Santarém e Pedro Escobar. Foi depois recebido em cumprimentos de boas-vindas pelo Grupo Cultural Deixa Modeno de fronte ao auditor do Bispe local, onde decoreu um ato central marcado pelos discursos. Embora o momento seja de festa, submetemos-nos também a uma reflexão pelas mudanças que vivemos e pela responsabilidade que nos cabe na conservação e preservação da ilha para gerações futuras. Cada 17 de janeiro desperta em nós a história do descobrimento da ilha, dos nossos antepassados, das transformações, da nossa cultura, da nossa culinária e outras. Daí que devemos unir todos, facilitando tudo que seja possível sem protagonismo no cumprimento das atividades programadas para que todos sintam o sabor dos festejos sem exclusão. Não seria possível chegar aonde chegamos sem a colaboração e a participação de todos, cada um na sua especificidade, em particular e muito especial aos membros da comissão organizadora deste ato. Os nossos agradecimentos são extensivos aos patrocinadores deste evento a citar o Governo Central, a Unitel, a Motangil e a CST. aos digníssimos convidados a todos os nossos agradecimentos pela vossa presença neste ato. Por sua vez, o Presidente do Governo Regional aproveitou a data para recorrer aos momentos mais relevantes da história desta região até ao momento presente. Neste âmbito, começou por ressaltar 17 de janeiro como data que concede à Ilha do Príncipe Singularidade valor, simbolismo e dignidade. A comunidade regional ao batizar este dia 17 de janeiro de forma consciente ou inconsciente como o dia do Príncipe fê-lo como reação intrínseca ao peso que ela desperta em cada um de nós representativo da essência da nossa identidade. Não é por acaso que o Príncipe é a única região do país tendo em conta a sua reduzida dimensão onde o crioulo minuía e o crioulo cabo-verdiano convivem na mesma rua. O crioulo angular e o crioulo forro passeiam de mãos dadas na mesma avenida. Ouvintes menino abraça a tchabeta, a puita e o jambi exaltam com irreverência estética da deixa e a língua portuguesa é o cimento construtor de todos os nossos sonhos em comunidade. Desta forma e neste alto público ficou saudações. Destacando-se neste âmbito sua excelência e seu primeiro ministro doutor Patrício Trovada cuja presença neste ato contribui para lhe acrescentar valor enchendo-nos de orgulho e satisfação pois sabemos que a sua tarefa é árdua e mesmo assim disponibilizou-se em participar connosco neste ato. De igual forma as saudações foram também extensivas aos convidados e à comunidade regional na diáspora. Não posso deixar de exprimir uma saudação especial para o nosso amigo presidente da Câmara Municipal de Aveiro que já podemos considerar como um irmão o engenheiro José Ribaus Teves cuja instituição que dirige tem mantido connosco uma ligação de cooperação longínqua iniciada com o saudoso doutor Girão Pereira com resultados positivos que todos conhecemos. Uma saudação insular fraterna também para o historiador Augusto Nascimento autor da fabulosa obra Histórias da Ilha do Príncipe que veio preencher um vazio na nossa historiografia e para o senhor Daniel dos Santos Nunes um incansável estudioso e provavelmente o maior especialista e conhecedor dos meandros da nossa agricultura a quem devemos muito o nosso muito obrigado para todos os minuíes naturais desta terra que por razões diversas se encontram um pouco espalhados em diversas partes do mundo levados pelo interesse pessoal profissional ou familiar na procura de melhores condições de garantia para o seu futuro e de seus familiares quero também endereçar uma grande saudação parte do discurso do presidente do governo regional tosé cassandra por ocasião de mais um 17 de janeiro outra questão que mereceu a atenção do presidente do governo regional prende-se com a internacionalização do turismo sustentável para o desenvolvimento em 2017 anunciado pela organização das nações unidas em 2016 um contexto regional como o nosso que criou algumas condições neste âmbito designadamente com a nossa inserção na rede mundial de reservas da biosfera tal fato pode ser uma oportunidade única para a consolidação de condições de materialização do nosso projeto por um lado e por outro é revelador da pertinência do caminho que decidimos trilhar como projeto coletivo mobilizador não há dúvidas pois que um turismo organizado com regras imbuído na defesa de alguns valores pode contribuir para os três pilares da sustentabilidade econômica social e ambiental proporcionando a criação de empregos a defesa e promoção da identidade regional e assegurar um futuro de mais esperança aos nossos jovens e crianças compaginável com a proteção das espécies da nossa fauna e flora e defesa da biodiversidade regional por tudo isso é que congratulamos com esta iniciativa recente das Nações Unidas e a melhor forma no contexto nacional e regional de contribuirmos para a sua dignificação deverá ser o aprofundamento na criação de condições para a sua interiorização e apropriação pelas populações em primeiro lugar valorizando com tal facto também os objetivos do cumprimento da agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável aprovados também pela Assembleia Geral das Nações Unidas O primeiro ministro Patrício Trovada que presidiu o ato comemorativo de 17 de janeiro deixou uma mensagem de encorajamento ao governo regional no sentido de prosseguir com a sua política de desenvolvimento para um príncipe primeiro deixou ainda garantias que o seu governo estará de mãos dadas com o executivo regional nesta caminhada Para presidir este ato central ao convite da comissão dos festejos de 17 de janeiro data de descobrimentos da ilha do príncipe primeiro ministro e chefe do governo Patrício Trovoada trouxe na bagagem várias mensagens às autoridades regionais Uma mensagem de solidariedade uma mensagem de amizade uma mensagem do engajamento total do governo central em trabalhar de mãos dadas com as autoridades regionais para como se costuma dizer o príncipe primeiro Eu sempre defendo que o príncipe tem muito a trazer para Santo Meio Príncipe e hoje as provas são evidentes através do turismo de qualidade através da consciência ecológica que sentimos muito mais presente cá na região de Santo Meio Príncipe e vários outros exemplos que dão de facto provas do contributo excepcional da região autônoma para a grandeza da nação Santo Meio Eu quero também aqui transmitir uma mensagem e um sentimento de confiança de confiança a todos aqueles que vivem do príncipe e todos os filhos do príncipe que estão na diáspora que o país todo e no seu todo está no caminho certo o futuro Santo Meio Príncipe depende de nós eu costumo dizer isso depende do nosso trabalho da nossa seriedade da nossa determinação da nossa disciplina da nossa união e como primeiro-ministro e como primeiro-ministro e chefe do governo eu sei e eu sinto que nós haveríamos de progredir e de conhecer dias melhores mas eu peço a todos para não afrouxarmos para não baixarmos os braços para não deixarmos penetrar e crescer as sementes da divisão para nós de fato aumentamos o nosso nível de autodisciplina e só assim que teremos a certeza de vencer deixou ainda garantias que fará sempre presente nesta região autônoma e desejou um bom 17 de janeiro a todos os naturais e residentes nesta região autônoma eu estarei cá em outras ocasiões oficiais e não oficiais e eu estou convencido como cada vez que eu venho cá a região autônoma na minha próxima estadia cá poder constatar mais progresso coisas a melhorar alguns problemas não resolvidos também mas eu confio na capacidade da região eu confio na capacidade dos filhos da região e das filhas eu confio na capacidade das autoridades da região para continuar nessa lógica nessa coesão nesse trabalho de possibilidade com o governo central para continuarmos a fazer do príncipe uma região sempre melhor para os seus filhos por isso desejo um bom 17 de janeiro eu sei que a festa vai continuar a cara de algumas pessoas parece que a festa ontem à noite também foi rija por isso desejo felicidade a todos e que Deus continue a tomar conta de nós muito bem primeiro ministro no combate no combate ao paludismo nosso objetivo nosso objetivo é verdadeiramente maximizar o uso dos fundos já disponíveis se você lembra em 2015 o país recebeu uma subvenção de 5,8 milhões de dólares já conseguimos executar uma parte importante desse financiamento 2,2 milhões em 2016 agora fica 3,6 milhões para executar em 2017 então estamos aqui para ver como assegurar que esse financiamento seja utilizado temos um desafio maior nós tivemos em dois anos gastamos 2,2 agora em um ano temos que gastar 3,6 então como vê é um desafio maior nós temos que reprogramar e tentar fazer de forma que possamos portanto concluir as atividades com sucesso da forma que também não deixamos fugir a verba que nos foi alocado para essa subvenção de 3 anos a pulverização intra-domiciliar é uma atividade fundamental na luta contra o paludismo por isso ela deverá ser uma das prioridades quando por exemplo nós arrancamos tardiamente a pulverização sentimos que os casos aumentam então é uma atividade que temos que manter a pulverização a luta anti-larvar portanto colocação de larvicidas nas águas paradas a questão dos mosqueteiros portanto praticamente são as mesmas atividades mas só que é preciso acelerá-las mais segundo o diretor geral do centro nacional de endemias ultimamente a população tem dado pouca importância à luta contra o paludismo numa altura em que o país quer avançar para a fase de pré-eliminação da doença este relaxamento pode prejudicar os ganhos já conseguidos por isso Carlos Almeida apela a maior colaboração de todos aceitação da pulverização dormir debaixo de mosqueteiros portanto limpeza dos quintais a pequena drenagem para as águas até mesmo as garrafas das cervejas que as pessoas bebem depende da posição que a gente deixa quando chove esta gotícula de água serve para que multipliquemos os nossos plasmóides os nossos mosquitos então toda esta ação terá que ser feita por todos nós não é só o técnico e talvez identificar também onde estão as águas paradas para que os técnicos a nível dos tritos que vão pôr os produtos possam saber que lá naquele espaço tem qualquer coisa que os técnicos não sabiam portanto tem que haver este envolvimento toda a gente tem que dedicar a esta luta senão nós não chegaremos lá o ateliê de reprogramação das atividades de luta contra o paludismo para 2017 decorre até a próxima quinta-feira na Quinta Genial as localidades de Praia Nazaré e Praia Lagarto vão deixar de existir nos próximos tempos se nada for feito para estancar a prática de extração abusiva de areia nestas localidades o comandante da guarda costeira visitou estes dois locais para se retirar da situação e avançou que vai tomar medidas coercivas para estancar o problema é nestas condições que ficaram as praias Largato e Nazaré para onde quer que você olhe só encontrará buracos poços de água acumulada constituindo um belíssimo habitat de mosquitos lixos e degradação de infraestruturas tudo se deve a prática de extração abusiva de areia nestas localidades uma prática constante e diária provocou esta devastação ambiental por vários anos trabalhos foram feitos para sensibilizar o Estado a tomar medidas e a população a evitar estas práticas mas sem sucessos de ambos os lados a situação está cada vez pior movidas pela ganância algumas pessoas relutam a evitar esta prática que terá consequências a si a sua localidade e sua família nem todos na zona praticam tal ato devastador alguns estão contra mas quase nada conseguem fazer para evitar que outros o façam eu e quem já falei com a população aqui já falei com eles que nós temos que unir o grupo das pessoas para falarmos com o Antônio de Loures para ver se ele ajuda a nos tapar esse braço então falamos com o Antônio de Loures muito bem ele está a tapar e cada vez que ele tapa a população está a abrir e está a abrir e a própria pessoa daqui não estão a invadir aqui estranho é que vem invadir e eu fico contra com isso porque eu digo eles você que está um jovem daqui é que tem que tomar posição com pessoas estranhas nós que somos mulher que vai tomar conta com pessoas estranhas daqui não tem que ser jovem mas jovem próprio está todo esburacado sim porque a população daqui deixa que o próprio estranho invade aqui e quando outra pessoa vai contra estranho o próprio jovem daqui conclui com estranho ainda vai para cima de gente o negócio da reia parece que é uma correntada eles agora ficam só nessa vida não querem mais outra não querem mais não querem nada de trabalho querem assim é assim que eles querem querem dinheiro só toda hora dinheiro eu mesmo estou muito chateada com esse buraco eu estou chateada com esse buraco já fazia três anos por aí uma criança faleceu nesse buraco morreu e morreu e quando morreu não vieram formar essas crianças que morreram para eles verem como que criança morreu nesse buraco agora nesse momento esse terreno que eles estão destruindo eu estou a ver meu ponto de vista eu já estou crescida eu tenho filho eu tenho neta eu tenho mais sobrinhos amanhã quando eles querem crescer fazer uma casa esse terreno resolve para poder fazer as casas para nossos netos daqui mais um ano se não tomar essa decisão tudo vai ser corrado vai ser tudo em buraco é mais triste chuva está a ver acumula água e nossos filhos quando perdem vida nós choramos nós choramos nós não podemos chorar porque os pais não tem conselho os nós que se também para dar um apoio vamos depois que não sai futilidade quem vai? está lá para o caixão para nós? nós temos que fazer para o caixão e direito está muito bonito para mim e gostei de decisão que está a tomar e não para para ir toma com aquilo eu faço negócio eu sei que dá um pão cada dia eu recebo por mês porque sou reformado recebo só 500 mil dólares por mês mas quando tomar decisão eu gosto apesar que não podia não tomar negócio mas eu gosto as localidades de Praia Nazaré e Largate foram visitadas pelo comandante da Guarda Costeira de Alessio João que avança medidas coercivas contra a extração de arreia e venda nestes dois locais todo mundo já viu que realmente forma que terê no encontro neste momento há que haver autoridade do Estado uma vez que a Guarda Costeira a Capitania dos Pontos está inserido dentro da Guarda Costeira ele tem a jurisdição de 80 metros a partir de premar está dentro quer dizer pode ter casa ou quer aqui mas tem também desrespeito da Capitania de Esporte e Guarda Costeira não pode estar de fora como nós temos homens com músculo por isso nós estamos para autorizar o Estado nessas áreas aqui todas nós não estamos aqui para combater com ninguém porque são todos nossos irmãos família estamos para acabar com o vandalismo que acontece nessa área é mais ou menos isso isso vai acontecer porque pelo que denota é uma resistência grande eles podem resistir eles não podem resistir contra o militar a chegar um momento quando a resistência é de baixo nós sabemos tomar medidas os militares estão aqui para impedir que desloque a rea para outro lado desloque vende porque estão a vender a rea é isso que o militar está aqui só para deslocar vende a rea não deve vender onde está vocacional para vender a rea é draga de fernandia só lá onde está vocacional mais ninguém em alguns locais obras tiveram de ser feitas como o caso desta parede que foi reconstruída e a margem encheram de barros se nada for feito agora amanhã será muito tarde para estas duas localidades elas se transformarão em zonas inabitáveis e com uma degradação ambiental enorme com consequências para a saúde de toda a população circundante e o próprio país uma nota de imprensa do Instituto Nacional de Estatística datada de 16 de dezembro de 2016 enviada à TVA se indica que o mês de dezembro último resistou uma diminuição de 0,2% da taxa de variação mensal do índice de preço do consumidor de acordo com a mesma nota arroz conheceu uma diminuição de menos de 13,5% peixe andala 12,0% limão menos 11,3% tomate 1,2% fruta pão 24,3% são esses produtos cujos preços foram de forma contribuíram de forma global para o decréscimo dos preços ocorridos em dezembro a mesma nota refere também que as cervejas sagres superboca vim tinto branco óleo alimentar pimentão pepino ovos e cenoura aumentaram de preço neste mês de forma global esses produtos cresceram de preço em 87,1% a nota de imprensa do Instituto Nacional de Estatística sublinha também que a taxa de inflação acumulada em dezembro de 2016 foi de 5,1% contra 4,0% de dezembro de 2015 Agência de Promoção e de Investimento de Turismo Oeste África e Autarquia de Lubat assinaram um acordo com vista ao relançamento do turismo na região norte de São Timé a formação é uma das prioridades O acordo prioriza a educação com Oeste África a Autarquia pretende vender a imagem do distrito para 4 cantos do mundo Este acordo é fruto da vontade da idilidade e da Oeste África em promover o distrito reconhecido pela sua potencialidade turística agrícola e com um rico patrimônio cultural vasto Nós achamos que por enquanto a formação é importante é importante porque é a base temos que ter conhecimento temos que ter o saber por isso que nós apostamos muito na formação com o Oeste África temos como por exemplo Vila de Micoló Vila de Micoló é uma vila turística mas é preciso que nós possamos dar formação a essas senhoras vendedoras para que elas possam conhecer os requisitos básicos de como atender os clientes isso é uma pertence a formação e depois também queremos apostar também alargar mais o turismo que é o turismo sustentável que é aqui algum resort também no distrito e então vamos é trabalhar nesse sentido com com oeste África de forma nós conseguimos de facto tornar uma realidade o turismo no distrito de Lobata bom que eu regressar vamos começar a trabalhar a intenção é ver imediatamente o resultado portanto já falei com o presidente do distrito já falamos em várias áreas específicas portanto é de imediato Policarpo Freitas olha para o futuro desta parceria com otimismo e avança que só com a cooperação internacional o distrito pode avançar eu acredito muito nesta parceria e é o único caminho que nós temos buscando parcerias estrangeiras para nós conseguirmos implementar implementar o que nós queremos em Santo Meio Príncipe e em particular o distrito de Lobata temos muitos lobatenses que apostam que falam muito de turismo que querem desenvolver atos de turismo e por isso temos que ter essas parcerias não só com o Oeste de África outras que estão interessadas para que nós possamos avançar com projetos O Oeste de África Agência de Promoção e Investimento de Turismo com sede em Gana fecha o acordo de cooperação com a Autarquia de Lobata para promoção e investimento no sector de turismo O poeta tradutor editor e crítico americano David Sku encontra-se em Santo Meio Príncipe em visita de trabalho que o traz como objetivo principal preparar matérias para a elaboração de uma antologia das obras da escritura santo-mense Conceição Deus Lima Através de uma solicitação nos Estados Unidos David Shulk veio investigar obras de escritores santo-menses tendo como ponto de partida a escritora Conceição Deus Lima Eu recebi uma beca nacional do governo dos Estados Unidos para fazer uma investigação e algumas traduções das poetas do São Tomé Sim Agora estou trabalhando para traduzir a poesia de Conceição Lima uma grande poeta do seu país e também estou investigando outros escritores nacionais A escolha de Conceição Deus Lima nesta primeira fase não foi por acaso O crítico explica porquê Eu estou da opinião que Conceição Lima é um tesouro nacional Eu conheço a poesia africana bastante bem Eu he traduzido a poesia do espanhol do francês do Kiswahili Kirundi Kinyarruanda e do Bubi e posso dizer sem dúvida que ela Conceição Lima é a melhor poeta no momento atual em todo o continente africano A sua poesia tem uma riqueza das metáforas que não tem comparação com nenhuma outra poetisa do continente Eu também creio que a história tem uma presença muito visível na sua poesia que é a história das ilhas do colonialismo e do pós colonialismo O poeta realçou também os valores das obras da escritora alta do Espírito Santo e afirmou querer dar continuidade aos seus trabalhos sobre escritores santomenses com esta grande referência da literatura santomense Ela tem um poema que escreveu quando era muito jovem que é um poema dedicado ao poeta chileno Pablo Neruda um grande poeta da língua espanhola e esse é um poema que eu gosto muito um poema sobre a independência que foi escrita nos anos 50 muito antes da independência logo também tem um poema dedicado a Black Panther Angela Davis dos Estados Unidos que é um poema muito muito bonito um poema sobre a luta dos africanos nos Estados Unidos e também aqui no continente africano depois de terminar esse projeto que agora tenho com a poesia de concessão eu gostaria muito de fazer uma antologia da poesia de Espírito Santo também David Schock mostrou-se encantado com Santo Meio Príncipe prometeu escrever alguns poemas sobre as ilhas e espera que este seja o início de uma relação duradoura com o arquipélago e suas valências O sorteio da viatura marca Yas que estava previsto para 12 de fevereiro foi anulado a decisão deve-se a fraca adesão das pessoas na compra dos bilhetes afirmou o responsável caiu por terra o sonho dos apostadores que com 300 mil dobras sonhavam que poderiam levar para casa esta carinha o carro do sonho foi publicitado a mais de um mês as luzes de metal e árvore que ornamentavam a viatura foram retiradas o concurso não teve aderência desde o dia 1 de dezembro que estou vendendo bilhetes mas acontece que a adesão está muito pouca até então só vendi 30 bilhetes o que não corresponde à expectativa quer dizer o que eu planejei pelos vistos não vou conseguir atingir esse objetivo que é vender ao menos 700 bilhetes o carro vai sair do palanque e vai para a garagem do seu proprietário aos apostadores número reduzido foi devolvido o valor que adquiriram os bilhetes 300 mil dobras com a realização do sorteio a expectativa é que seriam vendidos cerca de 700 bilhetes o que não aconteceu eu decidi anular porque existem custos 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 de publicidade por exemplo televisiva radiofônica o mesmo espaço em que está a viatura também claro é pago então são custos e para o custo que eu já tenho e se eventualmente adio e se não houver aderência claro que vou estar em prejuízo mais do que aquilo que eu já tenho esta viatura tem capacidade para transportar cerca de 8 a 10 pessoas e está avaliada em pelo menos 250 milhões de dobras eu aproveito a ocasião para dizer podem deslocar a relógia de última estação para receber o valor de volta e inclusive já tenho estado a ligar para algumas pessoas dessas 30 pessoas pelo menos 20 já vieram com a situação financeira difícil resistada em 2016 o carro do sonho não conseguiu um novo proprietário Oxfam denuncia a incidência da destruição da riqueza no mundo a gente que é a Transcrição e Legendas Pedro Negri